Amigo ouvinte, amigo telespectador, internauta, a república continua sangrando em função de um episódio que envolve o filho do presidente Bolsonaro, o próprio presidente e o todo poderoso Bibiano, comandante do partido do presidente. Os dias vão passando, as horas vão passando e ele está na prática demitido, mas o diário oficial ainda não saiu. E há quem diga que saiu uma edição extra daqui a pouquinho com a sua exoneração. Todas as tentativas dos bombeiros, interlocutores, tentando apaziguar e evitar uma crise pior não resolve. O Bolsonaro continua determinado em afastá-lo e deve ter lá seus motivos. É bom lembrar que o Bibiano é presidente do partido do presidente da república, pelo qual ele foi eleito, e que tem como vice-presidente o paraibano Julian Lemos. Ou seja, se ele desmorona e se for verdade a notícia que circula na imprensa nacional, de que os filhos de Bolsonaro já planejam ir para outro partido e por conseguir entrelevar o pai, seria o PRN ou o DN, algum desses Ns da vida aí de direita, para tentar basear o partido pelo qual ele foi eleito. É assim, deixa o partido como se troca de camisa. Isso não está certo, tem alguma coisa errada nesse contexto todo. Agora, se o presidente detectou algo de grave praticado pelo Bibiano, na conjuntura e na campanha, ele deve ter lá suas razões para tirá-lo do seu governo, porque perdeu a confiança. Aparentemente, está só a crise dos laranjas do partido. O dinheiro do partido teria sido viciado. Tem outro confronto do Bibiano com os filhos de Bolsonaro, que inclusive teria sido vetado para ocupar uma secretaria de comunicação em uma parte importante, em uma subparta importante, que o Bibiano comanda. Mas dizem também que o Bibiano foi dialogar com integrantes da Rede Globo e isso teria sido a gota d'água para o presidente ejetá-lo e colocar a execração pública. Muito ruim para o país, ruim para o governo, porque o governo vai perdendo tempo, vai sangrando com essa crise e pode até comprometer a reforma da Previdência e outras reformas. Lamentável tudo isso. E o pior, que não se define, vai se arrastando como que se espera que o paciente perca todo o sangue. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. E aí E aí E aí E aí E aí